No vídeo de hoje eu vou estar testando um produto novo que eu comprei a exatos 10 reais, é isso mesmo gente, vocês sabem que eu amo comprar produtos bem baratinhos Então no caso, hoje será mais um vídeo de teste com o cacho dos sonhos, tá? É um creme de 800, 950 gramas, tá? E que assim, eu já testei ele, porém eu quero mostrar pra vocês como o produto barato também pode valer a pena Então se você gosta desse tipo de vídeo, fica aqui comigo e bora lá! E aí garotas, eu sou Thaís, bem-vindas a mais um vídeo no meu canal Gente, tem tanto tempo que eu não falo isso, tem umas duas semanas que eu não posto vídeo aqui no canal, eu acabei de acordar E é isso gente, eu acabei de acordar, nem sei o que eu vou fazer aqui hoje pra vocês, brincadeira gente Hoje eu vou finalizar aqui meu cabelo com vocês e vou testar um creme novo Eu tenho bastante coisa de vídeo com vocês gente, mas assim, eu não vou estar dando risco aqui porque todo vídeo eu faço isso, né? Mas no meio do vídeo aí vocês vão entender, tá? Meu dia hoje está super, super, super corrido Portanto, algumas partes aí, provavelmente eu vou ter que fazer uns takes e editar, botar em áudio só pra vocês mesmo Então, entender o que é que está rolando na minha rotina Hoje é domingo e assim, minha rotina de domingo é muito correta, principalmente agora Porque eu já estou com 34 semanas da Maitê Vocês viram aqui, né? As roupas todas na colada, é assim que tem sido a minha vida Eu já tenho lavado as roupas, eu também tenho que passar, né? E aí, estou nessa ansiedade, né? Nessa expectativa de mais uma ser humaninha Vindo para os meus dias pra poder eu cuidar e amar muito Minha aniversário da Micaela Então, é mais um motivo pra gente estar muito corrido E tentar resolver muitas coisas ao mesmo tempo Mas fique aqui comigo gente, já curte esse vídeo, tá? Deixe bastante like pra poder ajudar a gente Até porque a gente não está fazendo muito por onde Deixe seu comentário aqui no vídeo E é isso aí gente, vambora? Gente, como vocês puderam ver aí No vídeo de hoje eu vou testar este creme aqui com vocês, tá? E de acordo com o que eu tenho visto aí As movimentações na internet Tinha um produto não tão antigo Mas assim, vou conversar com vocês Não pesquisei muito gente Tô com o meu dia muito corrido Tô com o meu tempo muito assim, sabe? Mas eu já vou adiantar pra vocês aqui Que eu já testei uma vez esse produto E assim, se vale a pena ou não Se de fato vale a pena ou não Né? Vocês vão ver de acordo com o andamento do vídeo Gente, eu vou compartilhar com vocês aí Tá bom? Eu estou fazendo curso de trança, tá? Agora mamãe é trancista É isso mesmo gente Vocês já cansaram de ver aí Eu já fiz vídeo pra vocês É... Fazendo... Testando, né? Trança em mim mesma Só que assim gente Eu tive que desconstruir tudo no curso Porque a minha pegada pra fazer trança Em outra pessoa era totalmente diferente Como eu quero levar isso profissionalmente para a frente Eu decidi, né? Pegar as especializações mesmas Técnicas corretas E tudo mais Mas aí eu vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas E já vou deixar aqui também Aqui por aqui no cantinho O meu Instagram de trabalho, tá bom? Então, como vocês sabem Eu sou barbeira e agora eu sou trancista também Fora as outras multifunções Que eu tenho aí na minha carteira É isso mesmo A mamãe já trabalhou muito Esse vídeo é um vídeo de teste De um produto novo Que é muito barato Porém eu vou compartilhar algumas coisas do meu dia a dia Porque Não vai dar pra mim ficar dando toda a atenção Que os vídeos de teste me exigem Que eu normalmente faço aqui no canal Então, garota Já soltei aqui o meu cabelo Como vocês podem ver Eu estou, né? O cabelo totalmente ficado Contando penteado E eu usei aquela gelatina Que eu testei aqui com vocês Vai ficar algumas indicações de vídeo Pra vocês assistirem Aí na descrição, tá bom? E aí, gente Eu vou lavar agora o meu cabelo E eu volto, né? Com o creme, né? Finalizando pra vocês, né? Não uma finalização atualizada Porque eu ainda estou fazendo a mesma finalização No caso hoje Eu acredito que eu vou fazer uma finalização Bem solta Porque Eu tenho foto pra fazer E eu quero que meu cabelo esteja bem black mesmo Tá bom? Então, gente Estou aqui no meu banheiro Tá aí Aqui é o único lugar que eu vou conseguir gravar Neste momento Para vocês Porque Já falei várias vezes Tá? Eu estou Assim, já bem apertado Ainda tenho Na boca fazendo a minha filha Que amanhã é o aniversário dela Né? Então vamos lá Ele é um creme de pentear, tá? Não é um creme de hidratação Eu amei Amei muito Ui! Esse design dele Amei muito Principalmente por isso aqui Tá? E Principalmente por isso aqui Eu achei muito fofo A embalagem já me chamou muita atenção E o preço Claro, né? Mas eu nunca tinha usado Como vocês sabem Eu gosto de cremes Mais densos, né? E ele Tem uma textura Mais ou menos assim Não é ralo Mas também não é tão grosso Então é uma textura Vamos dizer Confiável Porque vocês sabem Como que eu sou Com textura de creme, né? Apesar de várias vezes Eu já provar pra vocês aqui Que existem muitas finalizações Que ficam boas Com texturas mais raras Agora eu quero falar pra vocês aqui O que eu contei nesse creme O creme promete Cabelos comportados Disciplinados E com vontade própria Vontade própria Já não dá certo, né gente? Porque O nosso cabelo Já tem vontade própria Agora o creme também Tem vontade própria? O que é isso? Não, tem que ficar Bonito Diz que a gente pode Abusar da fitagem com ele Que ele rende o melhor Day after Né? Que a gente pode caprichar Com o dedo lis Que a gente vai ter muito volume E também pode ter Muita definição Quer dizer Tá prometendo muito Então vamos Bora ver se é isso Mesmo ele tem um cheiro Assim também Muito bom Tá? Tô metendo a mão aqui No pote mesmo Porque hoje eu tô sem tempo Pra pensar Ó Tá vendo como que ele vai Cair bem devagarzinho? Ele tem uma textura assim Gente Bem homogênea Não é uma textura muito raro Nem muito grossa Mas Muito grossa também Eu não sou muito fã Por quê? Porque ele acaba deixando O cabelo É O creme muito seco Sabe? O cabelo Precisa de muita água Pra poder o creme aderir Então Eu gosto de fazer Com o cabelo úmido Pra poder me ajudar Na hora de secar o cabelo Tá? E também Eu gosto De Da textura assim mesmo Tá? Ele é molhadinho Mas ele tem a textura grossa E aí gente Talvez hoje seja o dia Que eu vá mostrar aqui Pra vocês Talvez não Vou mostrar aqui Pra vocês hoje Como que eu faço Pra combater o fator Encolhimento No meu cabelo Porque Assim Como vocês podem ver Já tem duas ou três semanas Aí que eu não gravo O meu cabelo Está gigante E aí Ele encolhe Mas eu gosto dele Eu tô gostando dele Desse tamanho Então eu tenho feito Tenho utilizado O secador Porém Não é pra Exatamente Secar É mais pra tirar A É mais pra tirar A falta do encolhimento Da falta de água Porque eu não posso ficar falando Rápido assim Porque eu já estou Cansada Nem por conta da gestação Então eu tenho que falar Devagar Deixa eu pegar a escura Eu vou separar aqui Só Pra dividir com vocês E vou fazer Aquela finalização De sempre De sempre Bem despretenciosa Porque amanhã Eu faço foto E eu quero Deixar ele bem Volumoso Assim Com o volume Bem manual Tá Pra ficar bem Bonitão Como vocês podem ver Gente Se você caiu de paraquedas Aqui Eu passo mais creme Na ponta Pra preservar O volume Dure também Gente Quase acabou No jantar Essa finalização É A melhor A melhor finalização Porque Eu não me apego A como o cabelo Vai ficar Porque Eu quero volume E como eu já disse É difícil Você ter os dois De forma 100% Então eu não me apego A definição E O creme Ele promete A definição Então a gente Vai confiando No que o creme Tá prometendo Até porque Nós somos cacheadas O creme Ele não vai mudar A textura Do teu cabelo Se você é uma cacheadas O creme Não vai mudar A textura Do teu cabelo O que vai acontecer É ou ele ficar Mais murcho Ou ele ficar Com mais frizz Ou ficar Mais volumoso Né Mas agora Mudar a textura Do cabelo Ele não muda Aqui na frente Gente Depois eu vou fazer Os dedos lis Porque aqui na frente Eu quero O cachinho Um pouco mais Definido Aqui gente Eu já vou Ó Sete minutos Finalizando É muito rápido Essa finalização Gente Por isso que Há muito tempo Já eu tô finalizando Meu cabelo Com Essa forma Sabe Porque Eu acabo muito rápido E como eu tô sempre Com pressa Eu tô Né Ainda mais agora Finalzinho Na reta final Da gestação Eu vivo assim Cansada Gente Então Cuidado Cabelo Tem sido Um desafio Eu tenho passado Muitos dias Assim Um cabelo Preso Por conta Da Da Falta De disposição Que Esse finalzinho De gravidez Nos deixa Né Só Nós Mulheres Sabemos Como É Tansativo Né Gente Estar Gestante Soltar Bastante A raiz Deixar Com Bastante Volume Isso Aqui Deixa Meu cabelo Com Muito Volume E Bem Solto Também E aí Na frente Eu vou fazer Um dedo Liso Aqui Gosto Da textura Do creme De como O cabelo Absorve Tá Ele deixa O cabelo Assim Mais branco Como Eu sempre Estou falando Para vocês Mas o cabelo Ele vai Absorvendo Assim Muito Rápido Gente É porque Eu ainda estou Aqui em movimento Do meu cabelo Mas ele absorve O creme Muito rápido O produto Absorve O cabelo Absorve O produto Muito rápido E aí Isso já Me ganha Porque Fica muito tempo Com esse cabelo Assim branco Se você É uma pessoa Que precisa Ir na rua É difícil Ir na rua Cabelo branco Cheio de creme E eu não sou Muito adepta De pegar a toalha E passar Para tirar excesso Porque Ainda mais eu Que uso Toalha normal Não uso Nada de cetim Nada disso Então Sobe muito Frio Sabe E aí Aqui atrás Aqui assim Só no topo Também Eu faço A fitagem Mais trabalhada Só para poder Não subir Frio Porque essa parte Aquela Sempre é mais Mais ressecada Um pouco Tem mais frio Eu vou deixar Secar Um pouco Meu cabelo E antes De eu sair De casa Eu vou usar O secador Para mostrar Para vocês Como que eu tiro O fator Encolhimento Tá E aí Vocês aguardem Até O momento Os minutinhos Aí para vocês E sei lá Algumas horas Aqui meninas Vocês já conseguem Ver o tanto Que o meu cabelo Possui Fator Encolhimento E olha Que aqui Ele ainda Nem estava Completamente Seco Ele estava Com a raiz Ainda úmida Ele ainda Iria Encolher Ainda mais Tá Mas como vocês Podem ver Eu venho Tirando O fator Encolhimento Diminuindo O fator Encolhimento Dessa forma Tem um primeiro O primeiro vídeo Aqui que eu subi Aqui na plataforma Ele é sobre isso Tá Porque foi um Vídeo teste Ele está até De outro lado Ele não está Assim de ladinho Igual o youtube Ele está tipo Na posição Dos shorts Tá Mas é a mesma Dica que Eu fiz lá Eu estou Sempre assim Usando A mão Para cobrir A ponta Do meu cabelo E aí Eu estico Mais essa parte Da raiz Mesmo Nessa parte Eu já estava Usando o secador Sem bico E já Num jato Mais forte Para poder ativar Mais o volume Dele Mas eu sempre Começo Com o morno E depois Eu vou Para o frio Para poder Memorizar Os cachos Tá Porque Geralmente Se você começar Com o quente E aí você Vem para o morno E aí você Deixa o cabelo Esfriar Ele encolhe Novamente Então eu começo Com o jato No morno Né Até porque Eu não passei Nenhum protetor térmico E aí eu começo No morno Para poder Evitar de queimar Meu cabelo E depois eu Juto Uso O jato frio Para poder Memorizar Os cachos Aí depois Gente Eu venho Só fazendo Isso mesmo Com a mão Sacudindo Para poder Soltar Bastante A raiz E o cabelo Fica bem Soltinho Bem bonitão E com bastante Volume E movimento Eu estou atrasada Então eu vou me arrumar Agora para ir para o corpo Mas Deixa eu ver se consigo Uma luz aqui Porque eu vou me arrumar Então eu tenho que apagar Tem que fechar aqui a janela Mas gente O resultado do meu cabelo É esse aqui E detalhe O creme Nem é tão grosso Mas ele deixou Totalmente definido E como eu falei Para vocês Quando eu mostrei Para vocês Ele Eu fiz aquela finalização Super rápida Em sete minutos Que Não tem pretensão Nenhuma de deixar ele definido Mas Como vocês podem ver O creme De fato Funciona Ele deixou Com definição O volume Gente Eu vou dizer Para vocês Vocês vão ter que confiar Na minha palavra Ele realmente dá volume Porque como não é Primeira vez que estou Estona Porque é muito fácil Eu vim aqui Falar que dá volume Depois de usar o secador Por isso que eu quase Não uso aqui no canal Para vocês ver Que dá certo Que também depende Do jeito que você finaliza Mas O jeito que eu seco Meu cabelo É assim Que eu tiro O fator encolhimento Que foi É assim que eu tiro O fator encolhimento Do meu cabelo E como vocês podem ver Está uma explosão De cacho Está assim Gente Enorme E tem apenas Um ano Que eu cortei O meu cabelo Vou deixar uma foto Aqui do lado Para quem Não acompanhou Desde o início Tá bom Mas essa finalização Gente Eu tenho Essa finalização Não Esse jeito De tirar o fator encolhimento Eu tenho No primeiro vídeo Que eu postei Aqui no canal Que era um vídeo test Para saber Como é que funcionava A plataforma E aí eu postei E é exatamente Como eu falei Aí no áudio Do vídeo Eu protejo as pontinhas E estico a raiz Mas não muito Gente Mas é isso Gente Vou terminar aqui Meus afazeres Tá bom Espero que vocês tenham gostado Das dicas Do produto Eu vou tentar achar Aqui na Shopee Como eu sempre faço Para poder Você Quiser comprar Você clica no link Que vai ficar aqui embaixo E aí você Adquire através do link Se não tiver Em uma loja Próxima Da sua casa Tá bom Muito obrigado Obrigado por estarem Aqui em mais um vídeo Até o próximo Tchau 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 Tchau